Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estamos aqui em mais uma direção espiritual, com muita alegria. Deus te abençoe muito. Com Thomas Merton, com o seu livro chamado Homem Algum é uma Ilha. Verdade é que minha vontade livre é uma grande coisa. Você é livre. E isso é grande coisa, viu gente? Deus poderia nos ter feito robozinhos, aonde Ele nos guia, para onde Ele quer. Poderia? Sim ou não? Poderia. O que um pássaro pode fazer, além do que Ele já faz? Nada. Ele não é livre. Ele não é livre. Ele faz o que Ele tem que fazer. Ele voa, Ele come, se alimenta, cuida da sua cria. O que uma galinha faz, a não ser o que ela tem que fazer? Ela não é livre. Agora veja, você não. Você pode fazer tantas coisas. Você é livre. Você não está programado a fazer só aquilo que outro quer. Não. Você é livre para fazer o que você quer. Gente, isso é um dom maravilhoso. Isso é um dom lindo. Verdade é que minha vontade livre é uma grande coisa. Mas esta liberdade não é para mim absoluta independência. E aqui nós temos um grande problema. É uma coisa muito importante. Muitos confundem liberdade com independência. Eu posso fazer o que eu quero. A liberdade não tem limites. Isto não é liberdade. Liberdade não é eu fazer o que eu quiser. Aliás, quando eu faço aquilo que eu quero e faço escolhas erradas, eu já não estou sendo livre. Eu estou sendo prisioneiro de algo. Se eu sou criatura, logo eu tenho limitações. Como criatura, logo eu tenho limites. E quem estabeleceu esses limites foi quem me criou. Deus estabeleceu alguns limites. E claro, os seus limites são aqueles que não podem ultrapassar o bom, o belo. Toda vez que eu ultrapasso o limite para o mal, eu estou ultrapassando o limite que o Criador me deu. Olha, você pode comer de todas as árvores do jardim, menos daquela. Até aqui eu te dou liberdade. Você estará sendo livre, estará sendo feliz. Agora, se você escolher comer aquela, você estará ultrapassando o seu limite criatural. E você não estará sendo livre de verdade. A liberdade, não posso entender liberdade como independência do Criador. Liberdade é ser dependente daquele que me criou. E com isso, eu não estou deixando de ser livre. Se a essência da liberdade fosse meramente o ato de eleger, então o simples fato de fazer escolhas aperfeiçoaria a nossa liberdade. Liberdade não é só o poder de escolha. Porque se assim o fosse, Thomas Merton estava dizendo que à medida que eu escolho qualquer coisa, eu estaria aperfeiçoando a minha liberdade. Então, eu escolhi agora comer uma bolacha. Eu estaria, por eu ter escolhido, eu estaria aperfeiçoando a minha liberdade. Mas veja, liberdade não é isso. Só o poder de escolher comer ou não comer. Fazer isso ou não fazer. Alimentar o pobre ou não. Cometer este ou não. Fazer isso ou não. A liberdade, ela não é só o poder de eleição. Não é só o poder de escolha. Primeiro de tudo, mas há aqui duas dificuldades. Primeiro de tudo, as nossas escolhas devem ser realmente livres. O que significa que elas devem aperfeiçoar-nos e aperfeiçoar as nossas relações com os outros seres livres. Eu só sou livre quando aquilo que eu escolho melhora as minhas relações com o mundo e com as pessoas e com Deus. Se aquilo que eu escolhi interfere no outro, por exemplo, eu escolhi matar o outro. Ora, essa minha escolha de matar o outro interferiu na vida de alguém. Eu não fiz uma escolha que ajudou. Eu não fiz uma escolha que contribuiu. Eu não estou sendo livre de verdade. Eu só sou livre de verdade à medida que o outro também é livre. À medida que a minha escolha também dá liberdade para o outro. Vivemos num mundo onde cada um faz o que quiser. Vivemos num mundo onde cada um tem as suas escolhas e nós ainda temos que respeitar. Mas o mundo perdeu a noção do que é liberdade. Cumpre-nos fazer as escolhas que nos permitem realizar plenamente as possibilidades mais profundas do nosso verdadeiro eu. Eu tenho que escolher sim, mas as coisas que, olha aqui, cumprem-nos fazer as escolhas que nos permitem realizar plenamente as possibilidades mais profundas do nosso verdadeiro eu. Eu tenho que escolher aquilo que me completa. Eu não estou sendo livre se eu escolho ser um ladrão. Eu não estou sendo livre se eu escolho ser alguém mal. Porque isso não me realiza. O mais profundo do meu ser não me realiza. Tá, existe aquela pessoa que rouba, mas ela... Pergunte para ela se ela está realizada em roubar. Pergunte para ela, você aceitaria uma outra vida? Você preferiria uma outra vida? Ela vai dizer, claro que eu preferia uma outra vida. Ou seja, ela não está sendo livre. Ela está sendo condicionada a fazer aquilo porque talvez ela precisa, ela se acostumou, sei lá o que. Mas ela não quer aquilo. Pergunte para uma prostituta, você ama essa vida? Você quer essa vida de ser usada por todos os homens só para ganhar dinheiro? Ou se você pudesse ter uma outra vida, você gostaria de ter? Ela não é livre porque ela escolheu ser prostituta. Ela está condicionada. Ela precisa daquele dinheiro. Ela acostumou com aquela vida? Sei lá. Mas ela não está sendo livre. Eu só sou livre quando eu escolho aquilo. Quando aquilo me completa. Quando aquilo me realiza. Daí é que vem a segunda dificuldade. Nós presumimos que a demasiada facilidade que somos o nosso eu real e que as nossas escolhas são com efeito as que pretendemos fazer quando de fato é por impulsos psicológicos emanados de ideias exageradas sobre a nossa própria importância, que os nossos atos de livre escolha, embora moralmente inimputáveis, sem dúvida, são largamente ditados. As nossas preferências são muito a miúde ditadas pelo lado falso do nosso eu. Tomás Merto está falando algo tão profundo. A pessoa usa a droga e diz assim, mas eu sou livre para fumar droga. Não. Essa escolha de fumar droga foi o seu falso eu que disse. Porque o seu verdadeiro eu não quer droga. Eu vou ser prostituta. O seu verdadeiro eu não quer ser prostituta. O seu verdadeiro eu não quer o mal. Porque o seu verdadeiro eu se realiza em Deus. Veja se você entende. A liberdade tem a ver com escolhas, sim. Mas escolhas do verdadeiro eu. E o verdadeiro eu quer Deus. E não quando escolhemos coisas condicionadas pelas situações. Estou vivendo um momento tão difícil da minha vida, não tenho dinheiro. O que me sobra aí para a prostituição? Ora, este não é um ato livre. Não é um ato de liberdade. Você está sendo escravo de uma situação. Gente, Deus nos fez livres. E nós precisamos ser de verdade. Em consequência, não encontro em mim o poder de ser feliz por simplesmente fazer o que me apraz. Por consequente, não encontro em mim o poder de ser feliz por simplesmente fazer o que me apraz. Eu não sou feliz somente fazendo aquilo que eu quero. Por isso eu dizia, liberdade não é fazer o que eu quero. O importante é todo mundo ser feliz, todo mundo fazer o que quiser. Não, não é assim que o ser humano é feliz. Para o ser humano ser feliz, ele precisa escolher aquilo que realmente ele precisa. E nós não precisamos do pecado. Bem, ao contrário, se eu não faço senão o que agrada a minha fantasia, serei para sempre infeliz. Agora o ser humano prefere as suas fantasias, prefere os prazeres, prefere satisfazer a sua vontade própria, prefere satisfazer o seu pecado, prefere satisfazer aquilo que desagrada a Deus. Ora, você vai ser infeliz? Isto nunca se daria se a minha vontade não fosse criada para usar a sua liberdade em amar os outros. E aqui você entende algo básico que Tomás Merto está nos ensinando. A sua liberdade foi criada para amar o outro. A tua liberdade foi criada para amar. Se a tua liberdade faz um caminho de amor, você está sendo livre de verdade, porque o amor te liberta. Agora, se a tua liberdade não te leva a amar, você não está sendo livre. Então, uma pessoa que escolhe uma vida errada, uma vida de pecado, ela não está sendo livre, ela está sendo escrava. Que você entenda hoje que a liberdade tem a ver com escolhas sim, mas escolhas no amor, escolhas de bem, escolhas do seu verdadeiro eu e não de um eu condicionado, ilusório, a qual você muitas vezes obedece e acha que está sendo livre por causa disso. Deus abençoe você e que você seja livre em Deus, porque só em Deus nós somos verdadeiramente livres. Deus abençoe você e que você seja livre em Deus, porque só em Deus, não de um eu condicionado, não deixe de se inscrever no nosso canal do Youtube, freigilson.com.br Eu espero que tenha ajudado tanta gente, tenho recebido inúmeros testemunhos das bênçãos, pregações, direções, formação, música. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Acione o sininho também para que você receba a notificação. Cada vídeo novo que nós fizermos, você vai receber a notificação no seu e-mail. Não deixe de acionar. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas, porque se esse vídeo foi bênção na sua vida, pode ser bênção na vida de outra pessoa. Comente lá nos comentários o que você achou, o que tocou em seu coração. Deus abençoe você e reze por nós para que a gente não pare de evangelizar. Porque muitas pessoas ainda precisam ser salvas. Deus abençoe você e reze. Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor.